E agora o tempo. Aqui na capital paulista, a semana começou com temperaturas mais amenas e céu com bastante nebulosidade. Será que vem chuva por aí? A Luciana nos traz os detalhes da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. A terça-feira será de pancadas de chuva na maior parte do país, com expectativa de chuva forte em algumas áreas. É possível ver bem neste mapa de chuva as poucas áreas abertas onde o tempo fica firme e ensolarado amanhã, como em Roraima, em parte do Nordeste e entre São Paulo e o Mato Grosso. O contrário acontece nas demais áreas, com chuva a qualquer hora, nas áreas em verde escuro. E há alerta para chuva forte e volumosa entre o centro-norte de Minas e o Espírito Santo. Vamos ver agora a previsão para algumas capitais? Olha, nas cidades do Rio de Janeiro e de Belém, o sol aparece entre muitas nuvens, intercalado com o período de céu nublado e chove a qualquer hora. Máxima de 27 graus no Rio de Janeiro e de 29 em Belém. Em Salvador, sol, calor e pancadas rápidas de chuva à tarde. Máxima de 32 graus. E em Curitiba, tempo firme com sol e máxima de 25. Em boa parte do estado de São Paulo, a terça-feira será de tempo firme. Nas cidades de Ribeirão Preto, a máxima amanhã fica em 32 graus e em São Carlos, máxima de 30. Mas na faixa leste, que inclui a Grande São Paulo e o litoral, a umidade presente no ar formará muitas nuvens e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Em São José dos Campos, máxima de 28 graus. E em Caraguatatuba, máxima de 26. A capital paulista terá muita nebulosidade esta semana e as temperaturas ficam amenas. Amanhã, são esperados períodos de céu nublado, mas não chove. Máxima de 26 graus. Na quarta, sol tímido com céu nublado e chuva a qualquer hora. Máxima de 25. E na quinta, são esperadas pancadas de chuva à tarde e a máxima não deve passar dos 23 graus.